processo. Vamos supor que nós não tivéssemos assinado nenhum desses compromissos, a nível técnico, pelo que você apurou, pelos seus estudos, pelas suas conversas, mesmo com aqueles que naturalmente não podem revelar a identidade em função da sensibilidade do tema. O Brasil, tecnicamente, teria a condição de já ter o seu artefato? A nível técnico, o Brasil tem plena condição de se tornar uma potência nuclear se desejar. O Brasil é considerado um país no limiar. O que é isso? O Brasil, igual a Alemanha, igual a Itália, igual ao Japão, o Brasil está numa posição de potência nuclear latente, ou seja, ele tem essa capacidade. Se quiser mobilizar o seu programa nuclear em todo esse favor, ele tem que apenas ajustar detalhes, manejar financiamento, mas ele poderia, sim, usar as suas capacidades, o seu programa nuclear sofisticado para a produção desse tipo de artefato nuclear. O que acontece é que isso esbarra numa histórica reticência política do Brasil, que nunca oficializou o desejo de ter uma bomba nuclear. nuclear, mas em características oficiais, técnicas, isso não é escondido. Inclusive, quem recorda, por exemplo, quando o Almirante Otton vai no Canal Livre, aquele programa da Band, ele deixa bem claro, o Brasil hoje não quer utilizar dessas suas ferramentas nucleares para produzir uma bomba nuclear, mas ele tem a porta aberta. Ele tem, digamos, um programa nuclear extremamente sofisticado, com ultracentrífugas na INB, com o domínio, pelo menos científico, de todo conhecimento, de todo o ciclo do enriquecimento de urânio. Infelizmente, por carência de financiamento, o Brasil não consegue fazê-lo completamente no Brasil, então o Brasil não é autossuficiente por uma falta de financiamento, mas, do ponto de vista técnico, os cientistas conhecem essas técnicas, e o Brasil tem centros de excelência nos estudos nucleares. O Brasil tem, o Brasil, não é trivial a posição que o Brasil está, o Brasil operou o primeiro reator nuclear do Hemisfério Sul, o Brasil tem, o que tem, a potencialidade que o IPEM tem, o Brasil teve estudos de vanguarda na utilização do Tóreo, que foram, infelizmente, descontinuados por falta de financiamento na UFMG, teve. Então, o Brasil conseguiu até estudar a possibilidade, conseguiu, digamos, fazer reatores, a Marinha tem essa técnica de produzir reatores. Então, do ponto de vista técnico, o Brasil teria capacidade, sim, de produzir artefatos nucleares. E o meio de entrega? O meio de entrega é um problema. O meio entrega, o Brasil, ele, bom, ele assinou o tratado, o outro regime criado pelo G7 de controle balístico, o MTCR, em 95, também, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que é um compromisso informal dos países para que haja transparência na produção de mísseis. Mas o que falta também no Brasil... Mas o que rege o MTCR, João? O MTCR, ele rege, por exemplo, as características e as capacidades que um míssel pode ter, deve ter uma troca de informação entre os seus membros. Então, assim, o Brasil teria, digamos, diversas técnicas, digamos, deveriam ser... estariam... a possibilidade de fiscalização de outros países. Mas o que também falta dentro do nosso estudo sobre, digamos, produzir um míssel capaz de fazer isso, é a falta de financiamento. E eu vou te explicar os diversos momentos que isso acontece. Eu vou pregar do atual. A Vibras pediu recuperação judicial recentemente. Ela demitiu centenas de funcionários. Então, a indústria bélica brasileira passa por um processo de penúria, né? Então, ela está, infelizmente, ela tem essa falta de financiamento. Mas o MTCR... Desculpa te interromper, mas o MTCR ou algum outro compromisso nesse sentido limita, em tese, a capacidade de alcance do programa de mísseis do Brasil? Olha, o Brasil, por exemplo, ele tem sérios constrangimentos na distância que o míssel poderia carregar. Por exemplo, você tem sérios constrangimentos das capacidades técnicas que esse míssel que o Brasil poderia produzir, ele teria, digamos, teria a disposição do governo brasileiro. E também tem outros tipos de, digamos, compromissos compromissos dentro desse tipo de regime que fazem com que os demais países que estão nessa seara de negociações, eles tenham conhecimento do que se produz no Brasil. Então, assim, o Brasil deve ser transparente nesse processo. Nós precisamos abrir nossas fábricas para esses países que são signatários dos estratos? O MTCR, ele é informal, ele tem, digamos, uma certa, digamos, como posso falar, ele tem documentos de boas práticas, né? Então, assim, você deve seguir, você não impõe uma obrigação jurídica aos países. Ele é um entendimento muito mais político e informal. O que acontece, Rogério, é o fato de que se você é descoberto, digamos, não cumprindo esse tipo de compromisso, você é sujeito à grande pressão diplomática, que aí pode vir de determinadas formas, pode ser usado como uma ferramenta de pressão contra o Brasil. O Brasil, ele abdicou, digamos, de seus programas de mísseis e veículos espaciais junto com a África do Sul nesse período. Então, ele tem, o que acontece é que há, digamos, determinadas regras, um código de conduta que é baseado também, digamos, em preceitos, enfim, estabelecidos internacionalmente. Aí, é toda uma discussão técnica, mas sobre a capacidade balística, mas, se você falar em ponto de vista de compromisso oficial, o Brasil não tem nenhuma, não é a IEA, por exemplo, você tem um procedimento de fiscalização comprovado dentro do regime. O MTCR, ele é um mecanismo de pressão a posteriori, ele não é vinculativo, mas os países que se comprometem a segui-lo devem fazê-lo sob pena de pressão diplomática. Ele é um compromisso internacional, né? e para Obrigado.